Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre bandeira vermelha hoje pelo simples fato que está tendo algumas reclamações por parte dos pilotos, principalmente daqueles que foram prejudicados no último grande prêmio, sobre a possibilidade de troca grátis de pneu, por exemplo. E esse é um assunto que na verdade a discussão já vem de muito tempo, porque a regra em si é controversa e sempre vai gerar prejudicados e beneficiados. E é aí que eu quero começar o vídeo de hoje falando o seguinte, toda regra que tem paralisação da corrida de alguma forma vai ter prejudicado e beneficiado, seja a bandeira vermelha, seja a bandeira amarela, seja o safety car, seja o safety car virtual, você sempre vai ter alguém sendo beneficiado e alguém sendo prejudicado. Pensa comigo o seguinte, a corrida começou há pouco tempo, o primeiro colocado conseguiu distanciar do segundo, ele abriu 5 segundos, por exemplo, como o Verstappen fazia ano passado, em poucas voltas ele abria 5 segundos. Aí dá um safety car, quem foi prejudicado e quem foi beneficiado? Mesmo que ninguém troque pneu, que ninguém vai para os boxes, o primeiro colocado que já tinha se distanciado bastante, é prejudicado porque agora a distância que ele abriu não existe mais. E o segundo colocado, o terceiro, enfim, o pessoal que estava mais para trás, acabou sendo beneficiado porque se aproximaram novamente do líder. Então essa é uma circunstância comum de acontecer. Safety car é absolutamente comum de acontecer. Tem grande prêmio que sempre acontece safety car, por exemplo. Aí nós temos a outra situação, safety car virtual. Os pilotos têm que manter um delta, então em tese, a distância entre os pilotos não aumenta ou diminui, eles mantêm na mesma média, porque está todo mundo seguindo o mesmo delta. Só que no virtual safety car, se você por exemplo vai para os boxes, isso acaba te ajudando, porque ao invés de perder 20 segundos, como geralmente se perde, vinte e poucos segundos numa parada normal, você perderia 10 em relação aos seus concorrentes. Então você não sairia tão atrás, você não perderia tantas posições e estaria mais próximo do que o normal dos seus rivais na frente e agora você estaria de pneus novos. Então alguns são beneficiados e outros prejudicados por essa regra também, pelo simples fato de uma questão de ganhar 10 segundos ou, dependendo da sua posição de pista, perder 10 segundos em relação ao seu rival. E quando se trata de bandeira vermelha, que é o que por exemplo Lando Norris tem reclamado falando que foi simplesmente sorte a questão da bandeira vermelha. A bandeira vermelha permite atualmente que os pilotos troquem pneus, então se você está numa corrida de pista seca, tem que fazer a troca obrigatória de compostos, está usando pneus macios, você já pode trocar para os médios ou duros e com isso cumprir o regulamento de utilizar pelo menos dois compostos, você pode trocar a asa dianteira se for necessário, você pode ajustar a configuração da asa dianteira se for necessário e você pode fazer algum remendo no carro, por exemplo, tem um leve dano no assoalho, você pode botar uma fita ali como já aconteceu na Fórmula 1, bota uma fitinha ali e pronto, faz esse remendo para ter uma perda aerodinâmica menor do que se continuasse com aquele dano. Então atualmente na regra de bandeira vermelha é quase como um pit stop grandão que os caras têm, é um pit stop em que você mexe em tudo e não perde a posição, só que claro, alguns podem sair beneficiados e outros prejudicados como aconteceu no primeiro grande prêmio de São Paulo. Lando Norris e aqueles que haviam parado mais cedo saíram prejudicados porque viram os seus rivais que não tinham feito a parada ganharem um pit stop grátis e esse pit stop grátis deu a eles a possibilidade de terminar a frente, você vê por exemplo que as alpines, sabidamente não são rápidas, ainda assim terminaram a frente de rivais mais rápidos porque era uma condição de pista molhada que já é mais difícil de você fazer a ultrapassagem, não tem DRS e a diferença entre os carros fica menor e os pneus dos carros da Alpine eram melhores, eram pneus novos, pneus que davam a eles a possibilidade de acelerar tudo que precisavam acelerar para poder se defender do ataque dos carros mais rápidos. Então tudo que eu falei para vocês agora de safety car, virtual safety car e bandeira vermelha, nós vemos que sempre vai ter alguém beneficiado e alguém prejudicado, isso é normal. Então o que que está sendo pedido para bandeira vermelha? Os pilotos já há alguns anos pedem para que você não possa fazer a troca dos compostos, só que aí fica na minha mente o seguinte, então você vai forçar o piloto da frente a não trocar o composto e assim você vai continuar tendo os beneficiados e os prejudicados, por quê? Porque numa circunstância de pista normal a diferença daqueles que pararam antes para os que vão parar depois é grande na pista, você perde pelo menos 20 segundos em relação ao piloto adversário. Quando você tem a bandeira vermelha todo mundo junta de novo, então você que parou antes agora tem um benefício gigantesco de tirar 20 segundos de diferença por causa da bandeira vermelha, então você foi muito beneficiado, mas muito beneficiado se comparado ao seu rival que não parou antes. Então você vai continuar tendo uma série de beneficiados e prejudicados independentemente de trocar ou não os pneus, por isso não é uma solução tão simples assim, a bandeira vermelha não é tão simples assim e outro ponto que precisa ser abordado é que tanto o safety car, o virtual safety car e a bandeira vermelha elas são acionadas em 95% dos casos por causa de batidas, raramente é acionado porque tá uma condição de pista chuvosa que não deveria estar tendo uma corrida e tal, mas na maioria das vezes é batida dos pilotos e você não tem como prever esse tipo de coisa, como Lando Norris por exemplo poderia prever que o Franco Colapinto iria ter uma batida forte e gerar uma bandeira vermelha, você não tem como prever isso, então por ser algo que provém dos próprios pilotos eu não vejo como a regra sendo necessariamente injusta, existe sempre o fator risco que vai estar em jogo, você pode por exemplo ser pego desprevenido por um acidente que você não tem nada a ver e com isso ser forçado a sair da corrida, isso já aconteceu várias vezes, o cara perde o carro, bate em um que bate em outro que não tinha nada a ver com a situação, vai falar isso é injusto, mas faz parte da corrida você está suscetível a isso e outro ponto que precisa ser dito é que o prejudicado de hoje pode ser o beneficiado de amanhã eu não posso simplesmente reclamar da regra se ela está me prejudicando hoje, eu vejo que isso acontece muito com os pilotos nas disputas por posição, quando eles estão sendo ultrapassados aí a regra não pode olha que absurdo, o cara está me jogando para fora e tal, quando eles estão ultrapassando ele fala que foi tudo normal e é assim com os torcedores também, aqui no canal você vê isso claramente, eu posto um vídeo falando foi nada, falando que a ultrapassagem do Norris não deveria ter sido punida lá nos Estados Unidos aí no final de semana seguinte eu já inverto, eu falo não, o Verstappen não deveria ter sido punido no México e aí o que que eu vejo? A pessoa que no final de semana anterior estava defendendo a punição ela muda por quê? Porque o piloto dela saiu de prejudicado para beneficiado e eu falo aqui no canal gente, não tem porque vocês ficarem punindo disputa por posição, vocês gostam muito de punição mas isso só mostra esse tipo de comentário, que eu consigo ver o histórico de comentário de vocês que tudo depende de quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado então ao meu entender a regra de safety car, bandeira vermelha, ela não precisa ser alterada faz parte da corrida, faz parte da dinâmica da corrida sempre vai ter um prejudicado, sempre vai ter um beneficiado e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto se você concorda comigo, discorda, enfim, fala aí nos comentários não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada entrar nos nossos parceiros que estão aí na descrição tem cupom ressaca e filme ressaca motor na paddock BR e também seguir no Insta e o nosso canal de cortes um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!